No Rio de Janeiro foi preso, segundo suspeito, pela morte de uma idosa em Copacabana. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Viga. Mais um acusado de envolvimento na morte de uma idosa de 72 anos de idade, dona Amair Barbosa, no mês passado, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, foi preso pela polícia. Robson Almeida Santos Júnior, de 22 anos de idade, foi preso na região central da capital. Era uma operação da polícia do Rio de Janeiro contra criminosos que vêm assaltando em ônibus aqui da capital, especialmente no trajeto centro, zona sul, área mais nobre do Rio de Janeiro. Dona Alair morreu no mês de abril deste ano. Ela foi alvo de uma tentativa de assalto em Copacabana, promovida por duas pessoas, uma menor de idade, e esse homem que foi preso nas últimas horas. Ela reagiu no momento em que um dos bandidos puxou o cordão do pescoço dela, bateu com a cabeça no chão e acabou morrendo. Contra Robson, que foi preso agora pela polícia, já havia um mandado de prisão e aberto contra ele por conta da morte da idosa. Ele foi abordado por agentes na Avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas da região central da capital. Os agentes viram que havia contra esse rapaz um mandado de prisão e aberto, expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. Ele foi detido e agora está à disposição da Justiça e do sistema carcerário. Além do crime contra Dona Alair, de 72 anos, Robson já tinha seis passagens pela polícia do Rio de Janeiro, todas por roubo. O outro suspeito, envolvimento na morte da idosa em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, é o menor de idade, tem 17 anos, foi preso no mês passado na zona norte da capital e também já tinha uma extensa ficha corrida com várias passagens pela polícia fluminense do Rio. Rodrigo Vioga.